Entrevista coletiva de Rogério Senni após a derrota do Bahia para o CRB nos pênaltis, o Bahia fora da final da Copa do Nordeste. Olha o que Senni falou. Os números do Marcos Felipe em cobranças de pênaltis. Nós temos umas estatísticas das 38 cobranças que ele participou, ele errou o canto de 27. Tem um aproveitamento de 10% só defendendo pênaltis. Você foi referência na posição, você acha que daqui pra frente você tem que observar mais ou conversar com o Duda Varjão sobre a questão de treinamento também em penalidades máximas? Olha, a gente treinou já nessa semana, por exemplo, nós batemos muitos pênaltis. Ele foi bem nos treinamentos, nos pênaltis. Logicamente enfrentando batedores que ele já conhece muito mais, que são os nossos jogadores. E o pênalti, além da informação que você tem, pelo histórico de cada atleta que você enfrenta, tem a percepção também. O pênalti é muito da percepção do goleiro. Ele tem um preparador especial pra isso. Ele já fez diferença aqui, ano passado eu lembro. Acho que ganhou do Grêmio e perdeu do Santos, não foi isso? Não, ganhou do Santos e perdeu do Grêmio, né? Esse ano já esteve em Caxias. Infelizmente não aconteceu como... Aliás, a gente nem esperava chegar até os pênaltis. Nós esperávamos... Sabíamos que era um jogo difícil, mas a nossa percepção é que era um jogo possível de vencer no tempo normal. Infelizmente foi pros pênaltis e dessa vez ele não conseguiu como em outras que ele já teve defender uma penalidade. Rogério, boa noite. Onde foi que o Bahia errou no jogo de hoje? As chances que teve? Foi nervosismo? O que foi que aconteceu com o time? Poxa, acho que nós tivemos... Não cedemos praticamente chance ao adversário. É um adversário que marca com jogadores muita força e marca individualmente, principalmente, né? Meio campo, corre o campo todo com jogadores. Nós tentamos mexer essa... Construir bem com... O Canu arriscou bastante hoje, porque nós pedimos pra ele levar essa bola no campo de ataque. Juba, ora Juba, ora Canu. Especialmente os dois, o Gabriel um pouquinho menos. Porque era o homem de trás que podia fazer diferença na construção, né? E nós criamos as oportunidades. Seja em bola parada, escanteio, como aquela do Jean na trave. Jean, outra na trave, pegando em cima da linha e saindo. A cabeçada do Arias. A bola que o Everton enfia pra Cauli, cara a cara. Ali eu acho que nós, mesmo com uma marcação, um time que jogou praticamente marcando o tempo todo e pouco saiu pra contra-ataque até, nós criamos boas oportunidades, né? Não sofremos defensivamente quase e tivemos as oportunidades pra fazer o gol. Infelizmente, a trave atrapalhou ali a finalização. Aliás, teve outra do Jean Lucas também que pega naquele ferro atrás do gol, acho que pegou pelo ângulo que eu tava. Então, se só o Jean Lucas teve três oportunidades boas de gol, né? Cauli teve a sua, Arias teve a sua. Mais uma ou outra chance não tão clara. Uma pena, lamento muito a saída, a não estar na final da competição. Boa noite, Rogério. A que ponto pode influenciar na sequência pra temporada? É o segundo fracasso dentro de casa na temporada, perde o título baiano, eliminado da Copa do Nordeste. Como fazer pra que essas duas lembranças ruins não interfiram, onde o Bahia hoje é segundo colocado do brasileiro e tá nas oitavas de final de uma Copa do Brasil? Olha, eu sempre, no caso não é nem perder, né? São dois empates que nós tivemos numa decisão do estadual com um jogador a menos durante 70 minutos. E hoje, eu acho que nós já tínhamos tido essa experiência de enfrentar o CRB fora de casa. E não tínhamos ido muito bem naquela ocasião, porque o CRB teve ótimas oportunidades de gol. Nós tivemos poucas, acabamos fazendo o gol naquela ocasião e vencendo. Hoje já não, acho que hoje o time jogou bem melhor do que naquela oportunidade. Valeu como experiência aquele jogo. E nós tivemos as grandes chances do jogo. Nós hoje tivemos. E nós não conseguimos fazer. O Atlético Mineiro é nosso próximo adversário. Classificados pra final ou não, seria um adversário, talvez, dos mais difíceis a se jogar fora de casa. Então, agora, há um momento de escassez de jogos, né? É um jogo daqui a sete dias, depois são onze dias parados por a data de jogos de seleção, né? E aí a gente volta a enfrentar o Fortaleza. Atlético Mineiro e Fortaleza. É sempre melhor quando você tá envolvido numa final. Acho que a atmosfera sempre é mais, muito melhor de se trabalhar dessa maneira. Mas agora tem que parar, refletir, aproveitar pra recuperar e treinar nesses dias. Porque, independente de estar na final ou não, a dificuldade do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que são as duas principais competições do ano, a gente vai continuar enfrentando. E lamentar a não ter conseguido um título nesse primeiro semestre. Eu acho que, dentro da nossa programação, era importante a conquista de um título. Eu acho que jogamos hoje pra isso, mas não tivemos a felicidade de fazer o gol que nos levaria a outra fase. Rogério, o Bahia lidera o Campeonato Baiano e acaba não conseguindo o título. Lidera a Copa do Nordeste e não conseguiu chegar na decisão. Nos últimos dezessete jogos do seu comando, o Bahia não perdeu. Contudo, os dois empates vieram com uma decisão do título e hoje valendo vaga pra final. O que acontece com a equipe nesse momento-chave? Ao que você atribui nesses dois jogos, talvez os mais importantes até aqui na temporada, do Bahia não conseguir o triunfo? Primeiro que os jogos mais importantes, é sempre o próximo jogo mais importante. Então, durante muitas vezes, nós viemos e vencemos. Eu não sei agora, esqueci quantos jogos são aqui. São dezessete com quinze e dois, é isso? Quinze vitórias, quinze triunfos e dois empates. Eu acho que é uma marca que não é tão costumeira pro clube. Mas é sempre doloroso quando você ou perde uma final, como foi o caso do Clássico, ou você é eliminado de uma oportunidade grande de estar em outra final. Mas nós temos que seguir trabalhando. Não conheço outra receita. E eu acho que nós jogamos esse jogo, como nós jogamos muitos jogos de campeonato brasileiro, como nós jogamos jogos de campeonato baiano, sempre propositivos, sempre à frente, sempre tentando vencer a todo tempo. Trocamos sempre os homens de frente por cansaço, colocamos ou novas ideias, uma maneira com mais velocidade de jogar, ou com nove de referência. As trocas sempre são no intuito de vencer jogo. E o estilo de jogo é sempre pra frente, sempre tentando vencer. Infelizmente, a trave às vezes atrapalha. O goleiro adversário faz uma grande defesa, como foi no lance do Arias. Mas nós criamos as oportunidades. Infelizmente, não conseguimos o que era mais desejado, que era o gol. Rogério, boa noite. Você enfrentou uma equipe que, no jogo anterior... Desculpa. Boa noite. Não, eu não entendi o começo. Você enfrentou uma equipe lá em Maceió, que teve um jogo muito físico. Sim. E você teve um jogo muito complicado no meio de semana, contra o Criciúma, onde o seu time dominou e conseguiu a classificação. Não passou pela sua cabeça mudar o seu jeito de jogar em casa, pra dar amplitude pelos lados com Ademir, Biel, e botar Oscar no meio, botar um Resende, pra poder fazer um meio mais forte, pra bater força com força com CRB? Você acha que aí foi o erro, na sua parte? Se é que há esse erro? Não, não acho, não. Você ficaria mais feliz se eu colocasse, então, o Resende, tirasse o Caio, jogasse mais defensivo, abrir pra quê? Pra um time que joga em linha baixa? Por que você quer velocidade? Pra atacar onde? Da linha da grande área até a bandeirinha descanteia? E cruzar a bola na área? Não, cruzar a bola na área. Pro Oscar. Eu colocaria o Oscar de novo. A característica do time é montada pra construir jogo, não faz sentido cruzar a bola na área. O Oscar entrou, o Oscar entrou, fez, esteve na área presente, ou seja, teve 20 minutos do Oscar presente na área, e não é o estilo de jogo que nós fazemos, não tinha desespero, nós construímos o jogo, da forma como a gente faz há 30 rodadas. Mas, na minha visão, o melhor pro time é tentar sempre jogar com a bola no chão, construir, como foi lá contra o Criciúma, por exemplo, que por mais que eles apertaram a gente, os gols que nós fizemos foram todos de bola construída, tocada, bola pra trás. Mas, normalmente, você sempre encontra a solução daqueles que não começaram o jogo. Isso é padrão no futebol, é bem clichê. Tem entrevista coletiva de Rogério Senne, após a derrota nos pênaltis do Bahia para o CRB, o Bahia fora da final da Copa do Nordeste.